No tag de volta aí galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball Isso mesmo manos, o caso Neymar vem vindo aí, trazendo velho, muita gente pro canal E muita gente aí curte um futebol que eu tô ligado Então, cara, OneFootball é o aplicativo onde vocês vão estar vendo aí como vocês vão estar ouvindo a tela aí ó Negociações de transferências do futebol brasileiro Vocês podem ver aí também os jogos de qualquer campeonato que vocês quiserem ver Como, por exemplo, eu botei o jogo aí do Internacional e Bahia, Bahia né? Não, Goiás, Internacional e Goiás, onde vocês... Ah, foca, desgrama, foca, foca mas não desfoca Mano, e aí ó, tudo certinho Mano, você vai conseguir ver todas as suas notícias, jogos, acompanhar em tempo real Ver também as suas fereias, como eu falei, mano, é muita coisa Então, primeiro link na descrição, clica ali e baixa Baixa agora, mano, por favor, que vocês vão estar me ajudando E vocês vão estar baixando ali grátis, né cara? É grátis, vocês vão ali, testam e pimba na cachimba Mano, vamos pra notícia então De forma muito rápida Porque é uma notícia que a gente já estava esperando que ia acontecer, né velho? Estava esperando e aconteceu Justiça nega pedido de Nájera para desarquivar a investigação Ou seja, o fim pode estar muito próximo A justiça negou o pedido de Nájera Trindade para o desarquivamento do inquérito policial E retomada das investigações da acusação de estupro que ela fez contra o Neymar E o advogado da Nájera, né, o Cosme Araújo, queria a reabertura do caso E uma série de medidas para retomada da apuração O Ministério Público se manifestou contra A avaliação que prevaleceu na decisão da juíza Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes Então, o que ela falou foi o seguinte Indefiro o pedido para o desentrenhamento da manifestação da defesa nos autos Uma vez que não vislumbro nenhum tipo de irregularidade ou impedimento Escreveu a magistrada em trecho da decisão Em outra parte, ela ressaltou que as solicitações não atendiam os critérios legais Para desarquivar uma investigação Anota-se, novamente, que o desarquivamento só se faz possível com base em novas provas Não só provas Então, só pode ter aí nova reabertura, né, o desarquivamento Se tiver provas, né, véi Não teve provas, não vai ter reabertura E é isso aí que foi falado O Cosme Araújo queria a retomada da investigação e a avaliação das imagens do hotel Que a Nájera se hospedou em Paris E onde ela alegou que teria ocorrido o crime O advogado dela também reclamou que a defesa de Neymar Anexou um documento no inquérito Por último, não concordou com a delegada de ter aproveitado Um depoimento que o ex-marido de Nájera deu na investigação Que apura o suposto furto e tentativa de extorsão E que ocorre em outra delegacia E a juíza explicou que considerava solicitações desnecessárias A magistrada foi inclusive mais dura que o Ministério Público Que concordou com a retirada do inquérito policial Do documento apresentado pela defesa de Neymar Então galera Infelizmente a Nájera Trindade Não vai, infelizmente pra ela né Porque velho Mano, ela tá querendo Fazer Ela tá querendo reabrir Desarquivar o negócio E não tem provas nenhuma cara Nenhuma prova nova E aquelas provas que ela fez Tudo furada As provas que ela deu Então Se ela não aparecer com provas novas cara Acabou Encerrou o caso Não tem mais o que fazer Mas Vamos esperar Porque eu tenho certeza que vai acontecer Mais coisas por aí Vai aparecer novas provas É capaz dela querer Ainda se reaproximar do Neymar Mano, essa novela vai longe Eu tenho certeza disso Então Não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder Nenhuma parte dessa novela Que a gente vai estar Aí comentando com vocês sempre Beleza? Se inscreve no canal Deixa aquele gostei Porque eu gostei Mano, ajuda demais Vamos tentar bater uns mil likes Nesse vídeo Beleza? Então é isso aí Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui!